Pessoal, vou gravar um vídeo aqui, ó, pra mostrar pra vocês o que aconteceu comigo. Ontem, terça-feira, dia 16, às 14h. Esse casal subindo aqui, ó. Era eu que tava na portaria, treinador de almoço do porteiro. Veja bem. Pega o interfone, pois não? Ele fala que só deixar uma correspondência 91C. Libera o portão, pra que ele passe a correspondência no espaço que ele pegar malote ali do lado social. Ok? Chamou ele, ó, só passar aqui. A moça veio. Em seguida, ela fala que o telefone dela tá tocando pra esperar um pouco. E me falou. Não, moço, a proprietária pediu pra subir pra deixar ela em cima, sua sobrinha dela. Eu falei, tudo bem, só que você tem que aguardar um minuto. Deixei ela na gaiola presa e peguei o interfone e liguei no apartamento. Pra nossa sorte, a empregada não reconheceu o nome que ela me passou. Teve um pouco de dificuldade, eu não tô esperando ninguém, a patroa não falou nada. Desliguei o interfone, voltei a elas de novo. Questionei ela. Falei, moça, tem algo errado aí. O apartamento que você citou, não confere. Ela começou a questionar. Falou, não, que essa é a minha tia que mora aí, e eu vim trazer um malote pra ela, uma correspondência do escritório dela. Falei, então você aguarda mais um minuto que eu vou checar mais essa informação. Volto a ligar no apartamento. A empregada, mesma coisa. Falei, consulta a sua patroa. Ela falou, espera um pouco. Naquele espera um pouco, eu já me liguei e tinha algo errado. Não esperei nem a empregada falar comigo de novo. Desliguei o interfone e voltei pra eles. Comecei a questionar a moça. Pra pegar mais informação, né? Naquilo, ela no telefone, falando com alguma pessoa, se passando que era a proprietária do imóvel, que eu não tava autorizando ela a subir no apartamento dela. Eu questionei, falei, enquanto eu não tiver autorização, eu não vou liberar vocês. Aí, eu me liguei que tava tudo errado, as informações não estavam batendo. Comecei a pegar um pouco pesado com ela e o rapaz, tá? Cheguei a citar. Aguarda aí que os homens estão chegando pra você. E falei, mano, sou vagabundo. Quando eu falei isso, o cara ficou meio nervoso, tá? Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, porque senão fica muito longo. Porque isso demorou uns três minutos, mais ou menos. Olha o cara já, querendo sair fora. Eu falei, não, vagabundo, você vai tomar uma parte de tiro agora. Quando eu falei isso, o cara se desesperou. Levantou a brusa, eu achei que ele ia puxar uma arma. Mas era uma chave de fenda. E pra sorte dele, ele conseguiu destravar o portão e fugiu. Não consegui nem acionar o 9-0. Quando eu pego o telefone, olha lá. Eu não vejo o pulo dele. Eu bati o telefone e deixei correr, porque não tinha mais o que fazer. Ok, pessoal? Só pra vocês terem relação com como é que foi a situação ontem.